Eu queria que ele fosse o pai do meu filho E quando eu descobri que eu tô grávida, eu aflita No estrangeiro, eu disse, vou dizer que ele é o pai, porque É o único que me disse que tá bom Porque eu lhe disse, tô grávida, falei nos outros que eu dormi E todos se deram de patãs, de estúpidos Ele disse, não sei, não acho, não tenho certeza Acho que o filho não é meu, porque você tava aí, não sei o que Mas ele depois voltou, depois de seis meses E é o único que assumiu o Jojo Até o Jojo não sei que ele ficou escuro Mas o importante é que eu já falei a verdade E eu me senti aliviada, tá vendo? Porque, ai, eu me enche se eu ia morrer E ele nem ia saber a verdade Ou tipo, o Jojo é Jonathan Bautista Miguel Martins E o Jojo sabe falar o nome dele O Jojo é quando ele pergunta, what's your name? Ele diz, Jonathan Martins Mas aqui não entendem nada, se no documento não tem pai Por que que ela disse que o pai, o nome do Jojo é Martins? É por causa desse meu branco Porque ele é José Martins Ele registrou? Não, eu registrei o Jojo Mas quando tu vai, quando tu nasces aqui O bebê já sai registrado no hospital E tu dizes, o pai tá onde? Eu disse, o pai não tá aqui Mas eu dei o nome do pai E era o nome dele E dei o nome dele Porque eu sei o nome dele, do branco Ainda bem que o cabrão do Leandro tá em Portugal E o cabrão do Alino, os dois tão em Portugal Vou fazer o DNA nos dois Nede, tens que tu comportar bem pra mudar tua futura geração Bebê, o Deus faz mesmo assim as coisas O mais jovem é burro O Deus faz mesmo assim as coisas Eu assim, uma minha história É quem vai mudar já do meu filho Quem na minha família sonha pisar os pênis dos Estados Unidos? Quem na minha família sonha falar vários idiomas? Ai, todos do coiso Sem querer menosprezar ninguém Se já viajou aí na África Ou na Namíbia Bebê, mais ou na China Dei fazer viagem Pode ser, manda Não, bebê O que viemos de uma família da selva Uma família, sei lá O Leandro não tem dinheiro, Leandro não tem dinheiro, Dandi Cruz Lai Leandro tem dinheiro, Dandi Leandro não tem nenhum o cabelo tá sujo, por isso que também não tá obedecendo, faz, não? E tu vai queimar tanto o pente? Ruslan! Engo mambora, neti. O cabelo tá bem sujo, dá só sobre o fumo, não? Ruslan! Isso! Colei com essa música na boca. Por quê? Vocês conhecem a Mami Jordão? Vocês conhecem a Mami Jordão, pessoal? É uma dominicana, bem louca. Lhe amo, pô. Então, a ex-namorada do Anuel, a bem-namorada do Anuel, gravou uma música. Então, na música, ela tá falando assim, nunca vai embora, não sei o quê. Eu e você, quando tamo a beber ou quando tamo a fumar. Ao assim, não levas por quê? Porque não quero. Sou obrigada. Não lavei porque não quero. Tomei banho, mas não lavei o cabelo, não lavei a peruca. Ah, bebê fica assim, ah, fofa. Deixa o cabelo mais cabeleireira. Nunca se vai, ah. Ruslan! Deixa eu me contar essa história dessa música. A moça cantou uma música. Dizendo, eu e tu não sei mais qual é a música. Era de amor, assim, de lamentação. Então, a Mami Jordão começou a fazer um live. Aí, a Elise, ela cantou uma música nova. Que tá falando já pro Anuel, tipo, já não sei mais viver sem você. Nunca vai embora, não sei o quê. E sem você, eu e você, quando tamo high, não sei o quê, fizemos amor como nunca. Agora, a Mami Jordão tava lirrita, ela ia falar, oh, ela nunca vai falar que a Karol D tá lamentada, a chorar tanto. Ela também tá fazendo música, porque Ruslan! Ruslan é tipo, eu e tu tamo high. Mas ela não fala inglês. Ela é dominicana. Vamos só lhe seguir, pessoal. Não vou conseguir explicar muito bem. Não vou conseguir explicar muito bem. Vamos só lhe seguir. Esse ferro se me cair na testa. Nente, você! Isso sim, na testa, se fazer ilusão aqui de cabeleireira, fofa. Não, não faz isso, Nente. Por favor, já não é assim tão católica pra ter cicatriz na cara. Não faz isso. Deixa de simulação. Se fazer aqui de cabeleireira, é saura. Não, não faz isso. Vai socorrer, já. Ruslan! Ah, não. Vai ficar assim. Nunca se vai. 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 Ah, yes. Hum. O que que eu vou fazer agora? Eu já sabia que ia fazer aqui uma merda ali que você. Vai ver, pessoal. Nunca se vai. Ah, não. Isso não tá limpo, fofá. Vamos inventar aqui profissão que não temos. Vamos. Nunca se te vai. Vives em Angola, faz fungir. Não vou comer aqui com anga. Vou fazer depois das minhas carnes. Mas não tô a beber. Fazer aqui com anga. Ah. Não. Volto já. Nunca se vai. Ruslan! Essa música tá só naqueles. O estômago já. Ruslan! Nunca se vai. republican. Vamos ver. Achei. Duque é uma история. É para o que eles 다음نا na final. Agr proszę. Olá!